Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal PlayerSolo, e hoje nós vamos conhecer todas as habilidades de cada Mangikyo Sharingan existente no anime Naruto. E players, comenta aí, qual o poder do Mangikyo Sharingan é seu preferido e o porquê? A melhor resposta vai ficar fixada pra todo mundo ver, hein? E galera, metas de 15 mil likes nesse vídeo pra deixar ele bombando, beleza? Conto com vocês. É isso, se imaginamos então, bora pro vídeo. O Mangikyo Sharingan é uma evolução ainda mais poderosa do Sharingan comum. Assim como a sua primeira forma, o Mangikyo é despertável com base nas emoções do seu usuário, sendo necessário um grande acontecimento pra que ele seja ganho. E ao contrário do Sharingan comum, os Mangikyo Sharingans possuem formas e aparências únicas diferenciando-se de usuário para o usuário, e consequentemente os poderes de cada um acabam sendo diferentes também. Enfim, nós conhecemos um pouco mais sobre o que é o Mangikyo Sharingan, agora bora ver qual é o poder de cada Mangikyo, começando pelo Itachi Uchiha. Apoie o Shisui ter um de seus olhos roubados, logo em seguida ele retira seu outro olho e dá de presente para seu amigo Itachi. Para logo em seguida se atirar em uma cachoeira, e a tristeza do Itachi por perder seu melhor amigo foi tão grande que ele despertou seu Mangikyo Sharingan. Com seu Mangikyo, o Itachi era capaz de utilizar ao menos três técnicas bastante poderosas. Com seu olho esquerdo, ele podia usar o Tsukuyomi, que era um genjutsu bastante poderoso que lhe permitia distorcer a percepção de tempo da vítima, fazendo apenas alguns segundos para ele ser um dia e assim torturar a sua mente. E já com seu olho direito, ele podia usar o Amaterasu, um ninjutsu bastante poderoso capaz de criar chamas negras naquele que o usuário foca seu olhar, que continuou a queimar até que seu alvo seja reduzido a cinzas e sendo praticamente impossível de serem apagadas. E a última dessas técnicas conhecidas foi o seu Susanoo, que nada mais era que uma espécie de avatar criada a partir do chakra do usuário que auxiliava em combate. O Susanoo do Itachi é possivelmente o mais poderoso de todos já visto, e isso se ele tivesse chegado em sua forma final, uma vez que ele possuía a espada Totsuka, que era capaz de se aturar em um genjutsu eterno e ainda possuía a defesa perfeita do espelho de Yata, que reflete qualquer técnica lançada contra ele, e inclusive de acordo com o Zetsu, com o Susanoo somado às armas poderosas, o Susanoo do Itachi era essencialmente invencível. E o Susanoo do Itachi tem três formas de evolução, uma forma de esqueleto incompleto, uma forma de guerreiro completo e a sua forma final que se assemelha a um guerreiro de armadura. E apesar de não ter sido mostrado, era possível que Itachi fosse capaz de chegar ao ponto de Susanoo perfeito. E o uso do Magikyo Sharingan colocava uma grande pressão sobre o corpo do Itachi, e esgotava rapidamente a sua reserva de chakra, ao ponto em que depois de usá-la três vezes em um único dia, ele desativava seus olhos para seu estado normal. E ao utilizá-la demais, o Itachi acaba tendo sua visão bastante prejudicada, ficando no céu com isso, como pode ser visto durante seu combate contra o Sasuke. Mais um item, o Obito e o Kakashi. Depois de ver a Rin morrer nas mãos de Kakashi, o Obito despertou seu Magikyo Sharingan em seu olho direito, assim como Kakashi, que também despertou em seu olho esquerdo. O Magikyo Sharingan de Obito também lhe permite usar o Kamui, sendo capaz de teletransportar alvos a uma dimensão diferente, trazendo-os de volta para a dimensão normal. Além disso, o olho direito de Obito lhe dava também uma forma de intangibilidade, causada pelo fato de que ele podia teletransportar parte do seu corpo por curtos períodos de tempo, não mais que cinco minutos de uma vez, para uma outra dimensão para evitar danos ou passar através de obstáculos. E isso também tornava o Obito imune a efeitos da técnica, sendo que se fosse usado diretamente contra ele por outro usuário, por possuir acesso ao mesmo espaço dimensional, ele podia simplesmente cancelar os efeitos causados sobre ele, embora ataques sendo transportados para outra dimensão também pudesse ignorar a sua intangibilidade. E ele também podia combinar a distorção do espaço do Kamui com as suas técnicas de liberação de fogo. O Magikyo Sharingan do Kakashi, por sua vez, não lhe concedia os poderes de intangibilidade do Obito, mas o alcance do seu Kamui era muito superior e veloz, como foi mostrado quando ele desmembrou Deidara que estava a uma longa distância do solo. Também com Kamui, o Obito era capaz de acessar outras dimensões além de sua própria, através da sincronização de outras técnicas de espaço-tempo. Durante a batalha contra Kaguya, quando ela atingiu o Obito e o transformou em cinzas, os olhos dele também se desintegraram junto com ele. Depois de morrer, no entanto, não querendo que o mesmo acontecesse com seu amigo, o espírito de Obito aparece dentro da mente do Kakashi, transferindo para ele seu chakra e seus dois Sharingan. E isso deu a Kakashi a habilidade de ativar seu Magikyo Sharingan em ambos os olhos, permitindo que ele fosse capaz até mesmo de ativar seu Susanoo de sua forma perfeita, podendo até mesmo utilizar as poderosas Kamui Shuriken que desmembrava tudo aquilo que ela tocasse. Mais um temos o Sasuke Uchiha, o Sasuke despertou seu Magikyo Sharingan após descobrir a verdade sobre o sacrifício do Itachi e assim a forte emoção fez com que o poder se ativasse. Com seu olho esquerdo, ele pode lançar Amaterasu, assim como seu irmão, uma vez que ele havia feito o selo de transcrição Amaterasu. Mas essa habilidade de Sasuke é ainda superior à do Itachi, já que ele é capaz de usar a liberação de chama Kagotsuchi com seu olho direito para extinguir ou aplicar a transformação da forma à vontade. Ele também mostrou preferir lançar Genjutsu através de seu olho direito, no entanto, Danzou afirmou que o Genjutsu do Sasuke é capaz de alterar a percepção de tempo da vítima e, portanto, é muito inferior ao Tsuguyomi do Itachi. Depois de despertar os poderes de ambos os olhos, o Sasuke se tornou um dos poucos capazes de usar o Sussano, ainda mais em sua forma perfeita. O Sussano do Sasuke se desenvolveu em fases diferentes durante as batalhas. Primeiro ele começou a usar a versão incompleta quanto o quarto haikage, depois ele desenvolveu uma versão capaz de disparar flechas enquanto lutava contra o Danzou e depois ele usou uma versão semelhante à do Itachi durante sua batalha contra seu sensei Kakashi. E devido às suas grandes reservas de chakra, o Sasuke é capaz de usar as técnicas do mangikyo Sharingan com mais frequência do que seu irmão e manter o Sussano por longos períodos de tempo, além de usar Amaterasu e Kagotsuchi várias vezes ao dia. Isso juntamente com outras técnicas que consomem grandes quantidades de chakra como o Shidori por exemplo. E assim como acontece com todos os outros usuários, o uso prolongado do mangikyo Sharingan coloca uma grande pressão sobre seu corpo e olhos. Inicialmente o Sasuke se recusou a transplantar os olhos do Itachi para restaurar sua visão, afirmando que as suas opiniões eram indiferentes da dele, mas depois de se encontrar com Naruto novamente e se assustar com sua determinação para salvá-lo, o Sasuke decidiu tomar os olhos do Itachi para ele para que ele pudesse matar o Naruto com sua força total. Em seu mangikyo Sharingan Eterna, a forma final de seu Sussano assume uma aparência diferenciada e muito mais ameaçadora, e de acordo com o Madara, o Tomoi reto do mangikyo que ele compartilha com o Sasuke possui recursos de leitura de movimentos superiores, que levou o Madara a considerar tomá-los como substitutos de seus próprios olhos, até que ele pudesse recuperar os seus verdadeiros olhos. Próximo temos o Indra ou Otsutsuki. O Indra é dito como o primeiro usuário do mangikyo Sharingan, e apesar das habilidades individuais de cada um de seus olhos serem desconhecidas, sabe-se que ele era capaz de usar o Sussanen de sua forma perfeita, e além disso ele era capaz de lançar amaterasu através de seu olho esquerdo. Possivelmente o Indra era capaz de usar todas as grandes técnicas que já vimos baseadas em mangikyo Sharingan, uma vez que ele é seu primeiro usuário e foi mostrado no anime que o Indra adquiriu seus olhos após matar seus dois únicos seguidores. Mais um temos o Shisoo e o Uchiha. Não sabe ao certo a forma como o Shisoo despertou seu mangikyo Sharingan, mas como de costume ele deve ter passado por um grande choque e assim despertou uma habilidade. E graças a seus olhos, o Shisoo ficou conhecido por suas técnicas de genjutsu poderosas, sendo a mais poderosa de todas a quanto a Matsukami, e essa técnica lhe permitia manipular os pensamentos de um oponente completamente sem que ele tivesse a menor ideia de que ele estava sendo controlado, sendo assim um dos melhores genjutsu já visto no anime até então. Além disso essa técnica pode ser usada sem o contato com os olhos, ou até mesmo sem a necessidade de descobrir o olho caso ele esteja coberto, e a única desvantagem de usar esse jutsu é o fato de que ele torna seu mangikyo inútil por algum tempo. No anime, o mangikyo Sharingan do Shisoo também tinha a capacidade de manifestar o Sousano e até mesmo atingir a sua forma completa. Os olhos do Shisoo eram realmente poderosos, ainda mais por torná-lo um dos melhores usuários de genjutsu de todos, o que fez com que seu mangikyo Sharingan fosse muito desejado, tanto que seu olho direito foi roubado pelo Danzou enquanto ele estava vivo. O Shisoo confiou seu olho esquerdo para o Itachi e logo em seguida lhe disse para proteger a vila e o nome de seu clã. O Shisoo em seguida fez parecer com que ele havia esmagado seus olhos, a fim de evitar uma possível busca por eles e apagou a sua existência. Embora pensava-se que ele foi afogado por Itachi no rio Naka. E ao contrário de outras técnicas individuais conhecidas do mangikyo Sharingan, o olho esquerdo e o olho direito do Shisoo pareciam ter as mesmas habilidades. Mais um e temos o Madara Uchiha. O Madara junto com seu irmão mais novo, Zuna, foram os primeiros Uchiha a despertar o mangikyo Sharingan. Com o tempo ele começou a ficar cego devido ao uso excessivo de seu olho, e apenas após transplantar os olhos do seu irmão mais novo que ele conseguiu recuperar a sua visão. E isso também lhe deu o Samangikyo Sharingan Eterno que lhe concedeu um poder ainda maior, além de não lhe causar mais danos à sua saúde ou à sua visão. E o Madara, assim como outros poucos usuários, era capaz de utilizar o Susanoo, mas aparentemente ele foi o que mais aprimorou essa técnica, sendo capaz de invocar múltiplas formas de Susanoo que variam desde invocar algumas partes do corpo apenas, ou Susanoo semi completos com mais braços, formas encorpadas, ou ainda sua forma perfeita, um Susanoo gigantesco capaz de guardar montanhas. e tão poderoso ainda mais que o Mabiju. Ele também pediu usar o Susanoo para moldar no entorno de Mabiju para fortalecer e protegê-lo, como foi mostrado ao fazer isso com a Kurama. E além dessa habilidade, não foi mostrado maiores usos do mangikyo de Madara, com técnicas como a Materasu ou Tsukuyomi, ainda que fosse possível que ele possuísse técnicas desse nível. Tinha um experimento de Orochimaru e ele possuía diversos Sharingans ativos pelo seu corpo, e de alguma forma ele foi capaz de ativar seu mangikyo Sharingan também. Com seu olho direito, o Shin Uchi era capaz de manipular objetos telecineticamente após conseguindo marcá-los com um selo. E além disso, o olho direito do Shin possui uma segunda técnica individual, que é um injusto de espaço-tempo que não teve maiores informações dadas até agora. E com isso ele é capaz de teleportar a si próprio e outros próximos a ele. E agora vamos com o Izuno, Uchiha. O Izuno, juntamente com seu irmão Madara, foi uma das primeiras pessoas do clã a despertar o mangikyo Sharingan. Não sabe ao certo quais eram os poderes do Izuno com o mangikyo Sharingan, mas especula-se que ele devia possuir algum nível de invocação do Susanoo, uma vez que ele era tão poderoso quanto seu irmão Madara. O Izuno teve seus olhos transplantados para o Madara para que ele pudesse recuperar a sua visão. E não se sabe de fato como esse transplante aconteceu, porém teorias indicam que o Madara roubou a força os olhos para ele, e já outros dizem que o Izuno deu a ele de bom grado ao Madara pelo amor que ele tinha a seu clã. Próximo temos o Fugaku, Uchiha. Foi mostrado durante o anime que o Fugaku despertou seu mangikyo Sharingan, depois de testemunhar o sacrifício do seu amigo durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi. Embora não se saiba muito sobre seu mangikyo, o Fugaku estava confiante de que era forte o suficiente para controlar a Kurama. O que implica que possivelmente o Fugaku tinha um nível de genjutsu bastante elevado, podendo controlar os inimigos e afins. E para finalizarmos temos o Naka, o Barua Haiya Naori. Além de todos os usuários citados, que possuíam uma mínima informação acerca de seus mangikyo, tiveram outros usuários que não tiveram os métodos de como conseguir os seus olhos mostrados e nem muitos de seus poderes mostrados também. Como é o caso de Naka Uchiha, que foi visto apenas o padrão de seu mangikyo Sharingan e de como ele era capaz de usar o Izanagi, se tornando obcecado com seu uso, ao ponto de como o usuário do mangikyo Sharingan precisou pará-lo ser na kunoi chamada de Naori. Que assim como Naka não temos demais informações, dá mais sobre eles. Mas sabe-se que ela foi capaz de usar o Izanami no Naka. Além disso, Barua e Haiya foram outros dois usuários do mangikyo Sharingan, que foram mostrados na obra ainda nos primórdios do clão Uchiha, que também foram mostrados capazes de usar o Izanagi. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos pra juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!